É claro que entregar viatura é algo que agrada muito a população, eu sei que as pessoas cobram em cada município e aqui nós estamos garantindo uma coisa inédita na história do Piauí, que é pelo próprio Piauí, pelo pró-segurança, viaturas para todos os municípios, os 224 municípios do Piauí, desde que programamos ali em 2015, esta era a meta. Ao mesmo tempo, viaturas que vai assegurar cada companhia, batalhão, cada uma das áreas especiais, área de inteligência, também a área civil. Nós temos aqui a área ambiental, para cada uma das operações táticas que a gente tem, a força tática, ou seja, O objetivo aqui é cumprir a viatura como equipamento, como instrumento para um projeto de segurança. O Piauí trabalha um plano, um plano que tem por objetivo a proteção das fronteiras, o objetivo aqui principal é não deixar entrar arma, drogas e outros ilícitos. Também vamos ampliar investimentos agora nessa área de tecnologias, câmeras de monitoramento, de leitura facial, com o uso de drone, ou seja, tecnologia avançada com centros de monitoramento para que a gente possa, com isso, garantir e vencer a criminalidade. Mas ele é parte integrada com a área civil, a área militar, integrado também com o sistema penitenciário, sistema prisional, onde também aqui nós estamos fazendo uma organização, uma organização que leva em conta o risco mais elevado, o médio risco, o baixo risco. E ainda nós temos um foco, reduzir homicídios, reduzir violência e criminalidade contra as mulheres, reduzir criminalidade com a participação, com o uso mesmo de crianças, de adolescentes, vincular um cuidado especial com o combate à violência ao idoso, mas é claro um foco especial no crime organizado, a droga, assalto a banco, o sequestro, também o roubo, o furto, que eu sei que incomoda. E a viatura, ela é essencial. Nós estamos completando algo como 400 viaturas, não é? Desde o ano passado, nós estamos falando aqui da entrega de mais de 300 viaturas para todo o estado do Piauí. É a maior entrega ao mesmo tempo. Aqui o secretário Rafael, que coordena o próprio Piauí, o secretário Rubens aqui, juntamente com o coronel Lindomar, aqui eu destaco também o trabalho do delegado-geral Lúcio Queico, também aqui cada um dos comandantes de cada uma das companhias dos batalhões, integrado com a bancada federal, aqui eu destaco o trabalho do secretário Fábio Abreu, mas toda a equipe, a Câmara, no Senado, toda a nossa bancada trabalhando também firmemente. A Assembleia Legislativa também, que tem um trabalho extraordinário nessa área, aqui eu destaco o trabalho também do coronel Carlos Augusto. Ou seja, o objetivo é assegurar que o Piauí vença a criminalidade. A gente tem ficado sempre entre os estados. Normalmente o Piauí é o estado com menos violência, apesar de a gente não estar conformado com o patamar que estamos, mas é o estado com menos violência no Nordeste e um dos estados menos violentos do Brasil. E queremos melhorar ainda mais e com certeza a entrega dessas unidades, dessas viaturas vai ajudar muito nesse trabalho.